E aí galera, tudo beleza? Aqui que falha do hoje. Galera, eu vou falar tudo sobre coleiro. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então vamos nessa. Coleirinho, coleirinha, papa capim, papa arroz ou coleiro tui-tui. A sua criação é muito difundida no Brasil, fazendo com que estes pequenos pássaros cantores sejam muito conhecidos. Também é importante falar que é necessário fazer o registro de sua criação junto ao Ibama. Distribuição do coleiro. É um pássaro brasileiro bastante difundido em praticamente todo o país, com exceção da região amazônica e também no nordeste. O pássaro coleiro está presente praticamente em toda a parte centro-sul do Brasil e em alguns países vizinhos, vivendo basicamente em beiradas de matas, pomares, pastos, brejos, capoeiras e praças da cidade, podendo viver em grupos de 6 a 20 indivíduos. Características físicas do coleiro. Os machos apresentam um inconfundível colar branco e negro, do qual derivou o seu nome. Além deste colar, ele possui ao lado da garganta negra uma espécie de bigode branco. Esse bigode define a área sobre o bico, que é amarelado ou levemente cinza-esverdeado. Existem machos com peito branco e outros num tom amarelo. A fêmea é parda, tendo uma cor mais escura nas costas. Os filhotes saem do ninho com a plumagem idêntica à fêmea, e com o passar dos meses os machos adquirem a sua plumagem característica. Devido ao seu tamanho diminuto, cerca de 11 centímetros, podem alcançar as sementes de gramíneas trepando pela haste das plantas. Se nossa página no Instagram é um pássaro verde underline oficial. Então galera, vídeos novos segunda, quarta, sexta e domingo às 10 horas da manhã. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho